A nossa história já provou diversas vezes que vírus e bactérias podem mudar tudo. E que mesmo com toda a tecnologia disponível, só conseguimos avançar nas pesquisas e descobrir tratamentos eficazes se houver profissionais com conhecimento aprofundado sobre micro-organismos e qualificados para preservar a nossa saúde. Você pode ser um deles com o curso de Biomedicina da Unicezumar. Entender como as células do nosso corpo se comportam em contato com vírus e bactérias quais as respostas do nosso sistema imunológico a esses estímulos e como interferir positivamente nesse quadro é um desafio que exige conhecimento e muita prática. Por isso, a Unicezumar traz um método inovador para ensinar a Biomedicina, a metodologia híbrida, que integra a qualidade da nossa educação à distância com a excelência comprovada do nosso ensino presencial. Durante os quatro anos de graduação, você vai estudar disciplinas como Biologia Molecular e Forense, Diagnóstico por Imagem e Biotecnologia e Reprodução Humana. Em Biologia Molecular e Forense, por exemplo, você vai mergulhar no universo da genética, entrando em contato com as tecnologias mais avançadas da área para dominar aspectos da citologia, química, microbiologia, genética e bioquímica. Mas calma, tá? Na nossa metodologia híbrida, você vê no máximo três disciplinas por vez. Tudo no seu tempo, para você realmente absorver os conteúdos. Além da teoria, você vivencia na prática a aplicação desses conceitos em momentos presenciais em laboratório. E não vai achando que você vai ter que competir com seus colegas para ver quem vai usar os equipamentos. As turmas são reduzidas para você poder ter tempo de aprender métodos, técnicas e ferramentas da área para desenvolver suas habilidades de verdade. Nossa metodologia EAD é intuitiva, com profissionais experientes compartilhando conhecimentos essenciais para a sua carreira. Você encontra ferramentas como games, realidade aumentada, recursos 3D, inteligência artificial e robótica para uma experiência ativa e imersiva que torna você o protagonista do seu aprendizado. Enquanto a medicina trata diretamente os pacientes, como biomédico você poderá atuar em pesquisas e estudos, embasando cientificamente o trabalho de médicos e outros profissionais da área de saúde. Em um mundo de constantes mudanças, são os profissionais desta área que estarão preparados para propor inovações no combate e prevenção de doenças. Por isso, o biomédico encontra espaço de atuação em hospitais, clínicas, laboratórios, indústria, bancos de sangue, centros de diagnóstico por imagem, o serviço público em geral e institutos de pesquisa. Ser um biomédico de destaque depende de você e de uma formação de qualidade. Estude Biomedicina na Unice Azumar.